Galera, tô caçando aqui, ó o bicho que eu achei, aquele filho d'égua já correu, tá? É um mula não típico E por isso estamos todos nessa trabalheira Eu tava lá do outro lado do rio, ó, daquele lado, caçando uns ursos Quando eu avistei ele bem aqui, assim, aí eu vim, ele fugiu, deu mais de 220 metros E aí eu acabei de encontrá-lo A gente tá aí na chamada com o Volcadam, que é o companheiro mais novo aí Fala aí, seu Volcadam E aí? Boa sorte aí pra abater o bicho Tá, tá tirado no não típico Deixa eu carregar a toy pra outra equipe aqui O toy tá bugado a chamada dele ali na Steam, então não consegue ouvir Mas tá conosco aqui, acabou de entrar e o Rota Fox acabou de sair do mapa O Rota Fox fez 12 abate ali E sai Cara, fiquei muito feliz É o primeiro não típico que eu acho aqui, ó Tem o intestino Tô usando nessa caçada o 340 Pra bater o vulto E tô utilizando o 308 na caçada dos outros animais, né Principalmente do Mula Mula e Elk E vamos achar esse não típico Esse animal não se acha fácil, tá Mas, ó, de 12 a 28% de vida Ele vai cair logo Aqui é quando ele fugir, então não adianta pegar, né Fala aí, Volcadam O bicho cai ou não cai? Não, aí eu acho que cai Ele cai, moço, eu tô sem vergonha Aqui a gente tem que ter paciência e tem que ter persistência, entendeu? Paciência pra se... pra esperar mesmo Porque tem ocasião que você precisa, de fato, esperar E persistência pra seguir, tem um animal bem frio É, não pode É o seguinte Ali deve ser ele caído, tá Então você tem que tá bem atento Não, não é ele caído É só mais um rastro Ele fugindo E a fêmeazinha cruzou o caminho Bateu, caiu, galera Não tem jeito, não Vamos atrás do nosso Ele tá ferido Então não tem o que O que dizer E a questão do animal ali, ó Vocês viram que eu tava do lado do morro Tô caminhando, não tô fazendo muito barulho Quando eu ouvi os pisados dela Então você tem que tá bem atento aqui o tempo todo Eu tava com dúvida, né? Se eu ia conseguir encontrar esse não típico de novo Porque na hora que eu avisei Ele tava a duzentos e poucos metros E com isso eu não quis fazer o disparo da trezentos e oito Ele não virou O corpo pra eu acertar os pulmões Então eu ia ter que fazer um tiro por cima Ia ser bem difícil E eu preferi não fazê-lo, né? Ó rastro juntos Eu tô caçando juntos, ó Todos esses rastros aqui Tem que marcar Só que assim A gente mata todos Mas um de cada vez E agora a vez do mula Então a gente vai atrás do mula Ali, ó Pelo menos todos, né? Pelo menos todos que a gente encontrar Igual avistamos ali Derrubamos Mas vocês veem como que é difícil Sem pés Só assim O Tori tá perguntando Do TS Mas nosso TS tava dando erro Não, vou atirar na mula Ou na Na fêmea Eu tava no meio do caminho ali Mas estamos atrás desse mula Entendeu? De 5 a 21% Não vai morrer, não Ah, moleque Tenham paciência, galera Mas mudamos o status da Elk, tá? Ela tá no meio do caminho Tá assim Evitem cruzar o meu caminho Quando eu tô atrás de alguma coisa Esse é o recado Pra essas Elk Eu também tô caçando ela E o nosso mula tá pertinho Tertinho, pertinho, pertinho Tô mostrando pra vocês a questão da perseguição Aqui no vídeo É pra vocês ver como não é fácil de achar esses animais Nem tão fácil de abater Já rodei 10km nesse mapa Entendeu? Perceba que é uma caçada longa Sempre faço caçada longa Caçadas longas E por isso A gente acaba encontrando alguns bichos Vocês vão ver o que foi aquilo ali Foi quando eu virei a câmera Eu vi um negócio preto, tá? E aqui é a região dos outros Que eu trouxe do outro lado do rio Vou pegar a Elk Que tá no caminho aqui Mas o outro eu não posso perder a oportunidade Vamos pegar o mula E depois eu volto Do outro lado do rio ali Pra pegar o outro A gente encontra uns grandes de vez em quando Mas tem que abater muitos pequenos Até que chegue um grande Não é não, Rucadão? É verdade Ficou um tiro de 308 Muito bem posicionado nos peitos do bicho Deu Intestino Olha o tanto que esse animal tá correndo Perceba que eu já tenho habilidade De 5 a 21 É o segundo ou terceiro raço que a gente pega Ele tá de 5 a 21% de vida Mas ele vai cair Não tenho dúvida, tá? E a gente termina É a 308, né? É a 308 Essa 308 aqui é a de convite dos amigos, né? Eu convidei o Volcadão E ele acabou aceitando o convite Em contrapartida eu ganhei essa belíssima arma E já te agradeci, né? E não custa nada citar os amigos aí O Volcadão tá todo vapor Não tá conosco aqui no mapa Ele tá em White High, né? E como eu falei Eu tô caçando no modo agressivo É 340 e 308 Então assim, ó Então assim, ó Chamou outro animal É pra nos distrair, tá? Não tem nenhum dúvida O mapa tem muito animal Ó Uma mulazinha lá De 65 a 80 aqui Não Estamos atrás deste mula De 5 a 21 Aí vocês me dizem E como pode o animal sangrar tanto Entendeu? E tá com a mesma porcentagem de vida Me diga Entendeu? Me digam isso Terceiro, quarto Quarto rastro E o tempo só aumenta Mas não se preocupem, galera A gente roda o mapa inteira Mas ele vai cair com esse tiro aí 310 Agora vocês imaginam Se eu tivesse atirado Quando eu avistei a primeira vez Primeira vez A uns 210 metros No mínimo Que situação estaríamos? Não ia dar muito certo, né? Então Aqui eu fiz um tiro Relativamente perto Tive de atirar agachado E um dedo estará deitado Mas Foi um tiro com boa visibilidade Tive toda oportunidade De fazer as compensações Na mira Aí De 1 a 18% Atirei Considero bem Entendeu? Mesmo assim Correu Esse aqui tá me lembrando O veado vermelho Lá de 277 Eu acho que eu atirei de 340 Nos peitos do bicho E deu o corpo 340, tá? Atirei de 340 No corpo do animal E o que que deu? Deu o corpo Mas a gente foi atrás E encontrou A diferença é que Lá no veado vermelho Eu cortei o vídeo Da perseguição E ele não parou Tão longe Aqui não Aqui eu vou mostrar Tudo Até encontrar Esse filho A vida Como ela é Simples Assim Olha O meio do ve Aqui ó Tá vendo? Seguiu o meio do ve Olha a distância Que tá o rastro Isso que na última pista De sangue Deu que o animal Tá de 1 A A 18 A 14 A 18 A 18 De vida E aí Vocês imaginam De 1 A 16 De vida E ele tá correndo O companheiro Toy tá ali Não tá entendendo Nada Mas vocês acompanham Todo o trajeto Pra que Se pegue O animal Ah Ah Elite Atirou errado Não Elite O calibre Não era correto Não É que acontece Entendeu? Vocês nunca vão Atirar num animal Bom Um animal grande Um animal raro Pra que ele Simplesmente Caia Não Sempre te dá Algum trabalho Vocês estão vendo Visualizei o animal Primeira vez Ele fugiu Mesmo a 200 metros Chamei Encontrei Novamente Atirei E olha o trabalho Que tá De 1 A 16% De vida E não Diminui Ele só Corre Mas A gente vai Encontrar Vai Encontrar Esse bicho Não esqueci Do urso Tá O urso Tá caído Lá atrás Tem um animal Correndo Lá no rio Percebam Se não é Ele Lá no rio Não é O último Ele não é Não nos interessa Nesse momento A gente tá Atrás De calda preta Não típico Vamos encontrar O calda preta Não típico E ele tem que cair Com esse tipo De intestino Não precisa Dar mais 4 5 Tiro No bicho Que negócio Não é 1.45 Eu usei Esse 308 Tenho feito Muito bons Abates Com ele Em urso Em elfo E ele Dá conta Desse Mundo Aqui É um Não típico Então Vira uma Cachada Não típica Também Só pela Ousadia De cruzar O caminho Mas vamos Continuar Na busca Do mula Depois A gente Cuida Daqueles Ali Eu refaço O caminho Tá galera Eu conheço Um pouquinho O mapa Já Tenho caçado Bastante Nessa região Aqui Eu não vou Largar Esse animal Pra trás Uma coisa Que eu costumo Fazer Quando eu atiro Em mais De um animal É o seguinte É isso aqui Desenhar Um X Que era na lagoa E um outro X Aqui ó Tá vendo lá no rumo da estrada Foi pra onde o outro Cai Depois eu sei que tem um animal ali E tem um animal no outro lado E nós queremos E vamos encontrar O mula O mula de aço O mula que o doc Que tá revigorando Que tá revigorando Entendeu Porque não é possível Que um animal Que tá de 1 a 16% De vida Corra Um tanto desse Tá Mas eu não vou cortar o vídeo É pra mostrar pra vocês A vida Como ela é Muita gente Ah o Elite Tem sorte Ah o Elite Acha os bichos Ah o Elite O bicho cai Galera Recomendação básica Entendeu Caça Tô com 11 11 quilômetros Aqui andado 11 mil metros Olha quanto animal Eu não abati Correndo na beira desse rio Aqui Atrás desse animal Ah mas o Elite Tá usando Uma roupa Um negócio Não sei o que Mas lá não tô Camisa verde Aqui ó E calça Bc Não dá de mostrar Os pés do cabo Agora não Mas é isso que eu tô usando E tô correndo Só que Atira Vocês viu Modo hard 340 308 Para os pequenos Entendeu Tamo caçando E como eu costumo dizer A nossa obrigação É acertar o bicho Quando ele vai morrer Aí já é com dó Mais uma coisa é certa Ele vai morrer Entendeu E percebam Que o tempo Tá aumentando Drasticamente E ele parou De sangrar Isso aqui Não existe dúvida É uma falha De programação Tá galera Não tem como Um mula Com um tiro De 308 No intestino Que ficou de 1 A 16% De vida Ele conseguir Correr Tudo isso Eu não peguei Uma pista errada Tá Eu rastrei Esses animais Aqui constantemente Então Tenham certeza A regra É seguir o meio Do V Entendeu Eu tô seguindo Então estamos Atrás do animal Correto Aí é Seguir até ele Cair Ele Não adianta Eu ficar esperando Uma meia hora Para depois Eu ir atrás Do bicho Não recomendo Não Uns 10 minutos Até aceitável Porque o animal Vai correr E parar de correr Mas pra gente Como foi um tiro Bem feito Razoavelmente bem feito Acertei os feitos Era pra ele Cair bem antes Só que as vezes Acontece isso aqui Já segui O urso Aqui Mais de uma hora E meia Tá Atirei no urso Muito mais Próximo da casa De baixo E deu corpo E deu corpo E esse animal Seguiu até Essa região Correndo Caminhando O tempo todo Mas encontrei Abatido Então isso Não é questão Propriamente De sorte Então você tem Que persistir As palavrinhas Lá do começo Da perseguição Do Do elf Você Persiste Persegue o animal Até encontrá-lo Ele Se ele desaparecer Ele não desaparece Tá galera O O fazão Que voa Ele deixa a raça Pra você seguir Entendeu Então Tenham paciência É possível Sim Seguir E encontrar O animal E vamos provar Isso aqui Nessa cação Uma hora O doc esquece E diz Ah ele morreu Percebam Que o tempo Tá aumentando É como o animal Estiver distanciando Da gente Mais Uma hora Ou outra Ele vai fazer Isso aqui O animal Muda De direção E aí E aí você Tem que ficar Circulando Ao redor É uma mula Correndo Mas não nos interessa Muito Nesse momento Ah coisa chata O bicho morreu Será Vai dar o O voca Faz o doco Não tá querendo Deixar ele morrer Não 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 tá não E ele Ele diz Estimação dele Ele colocou na nossa frente Estimação Que ele queria ver Se a gente acertava Olha Olha um Golden Chantarela Cantarela Aqui Cadê Onde que pegamos O último rastro Ele não tá morto Aqui nesse rastro Nem a pau Será que é o seguinte Olha o rastro dele Vocês viram né Eu passei E o rastro Tava mostrando Pra lá Eu voltei Pra conferir É um segundo rastro Dizendo que ele Tá voltando Então Ah Voltar Fazer o que Ele vai pra direita A gente vai pra direita Ele vai pra esquerda A gente vai pra esquerda Também Vocês estão acompanhando Aí Tá vendo que o Elite Não tá ficando doido Entendeu Não Não tô imaginando Coisas Aqui não É simples assim O Doc manda a gente E a gente vai Agora aqui Tá dizendo que ele já virou Pra ali Ou seja Ele passou Por nós Já passou de novo O Doc tá de brincadeira Com ele Galera Vocês sabem Que eu tô nesse mapa Caçando os urs Por isso Eu não posso Deixar os urs Escapar Nós estamos Pronto Mais um X Pra nós marcar Aqui E agora Pra cá Pra lá Não sei pra onde Tem raço Tem raço Tá de brincadeira Tá de brincadeira Não tem o mínimo De condição Pra gente Estar seguindo Um raço antigo Desse animal Ele não veio Só pra fim Desencargo E inconsciência E olha Que eu tô com a resolução Baixa Porque essa caçada Eu iniciei Lá explorando A região das galinhas Pra ver Como que ia ser Aí abati Duas galinhas Abati uns 4 Big Horn Aí eu dei meu Retiro Pra casa Debaixo E vim caçar os urs Não tô caçando As galinhas Ainda Completei Hoje Os 500 urs E aí Nos deparamos Com essa situação Tá O raço Pra ali Que foi pra lá O raço Aqui Que veio pra cá Tá dizendo Que é pra nós Pra ali Como que esse Esse bicho Passou pela gente Lá Eu não consigo Explicar Tá Mas Tá Dizendo que ia Pra seguir Pra cá A gente Segue Também Ó Tá vendo Me pergunto Por que Que esse bicho Foi fazer Um V Ali Tudo E cruzar De volta O raço Que a gente Tava vindo De lá Pra cá Isso aí Não sou eu Que tenho Menos sorte Que vocês Tá Vocês vão Se deparar Com essa Situação E o que Que eu digo Faz a volta Acha a saída Do bicho E segue O abençoado Do bicho E olha o quanto Que isso aqui É tão zoado Que a gente Tá seguindo O bicho E o tempo Dele Só aumenta Aqui É o nosso Raço Tá Ali é o raço Que ele cruzou Pra lá Então Não se distraia Com aquilo A sequência Das pegadas É essa Eu não pretendia Fazer um vídeo De uma hora e meia Tá A ideia Era que fosse Uns 10 15 minutos No máximo Não 10 minutos Era muito Eu atirei Nos peitos Ele Era pra ele Cair Eu ir lá E coletar Mapa Zoado Ajuda aqui Tô seguindo Que mula Vamos ver Se o toy Vai se juntar A nossa Empreitada A nossa Cruzada Olha lá O raquilho Valeu Eu não disse Que nós estamos Seguindo Um mula Com um tiro De intestino De uma 308 Que ele tava De 1 a 16% De vida Há uns 20 minutos Atrás Não Siga o V Olha pra trás Olha ao redor Siga o V Não Cadê? 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 Cadê você? Circula Achou Ah moleque Aqui é muitos anos De treinamento É nada não galera É pra seguir A porra do V Mesmo Entendeu? Você segue Você acha Mas às vezes Você não acredita Que acha Tá? É assim que funciona Achou? O rastro Que ele trouxe Subiu o morro E só se distancia Agora começou A diminuir O tempo E tá dizendo Que ele virou Pra direita Aqui Bruscamente Agora vejo Imagina a seguinte Situação Eu tô seguindo Esse bicho Correndo Imagina se eu Tivesse Agachado Devagarinho Não sei o que Mas lá Pra tirar de ar Entendeu? Não ia morrer Mas apesar de tudo Esse não é o primeiro animal Não tenho o privilégio De ser o primeiro Que eu sigo Tanto tempo Por isso eu digo Eu digo pra vocês Persistam galera Vocês tem todo o direito De encontrar o animal Que vocês atiraram Com a 308 No intestino Eu tenho plena consciência Que qualquer dia desses Eu encontro ele O vulcadão já fez Um vulcadão já fez umas caçadas Conosco Você sabe A gente não Larga o bicho Muito fácil Segue o meio Do ver Aqui O cara com o pé A correr Vocês viram Eu tenho duas gravações Desse viado A primeira vez Que eu encontrei Que eu avistei Não quis atirar Que tava muito longe Quase 210 metros Uma 308 E eu não queria Dar um tiro de corpo Pra não ter que correr Muito atrás dele Então Cortei a gravação Travessei o rio Peguei o raço Chamei O filho de uma égua E daí Dei o Encontrei Que o mais trabalhoso Uma fêmeazinha Correu Esse raço aqui É o dele Passando pra lá O raço Nós estamos seguindo Tem que tá pra cá Talvez esse Ó De 8 A 15 minutos Tá vendo que ele veio pra cá Então Tive todo esse trabalho De fazer a aproximação Novamente Pra que não Tivesse muito trabalho Tá Pra encontrar o bicho E olha a situação Isso aqui É uma falha Com certeza É uma falha E não é do Elite Tá O Elite Seguiu o script Tá seguindo o script Mas o animal Não quer Cair Agora E o que que a gente faz A gente segue O bicho Cadê o raço Desse sem vergonha Tem ficado no chão Que eu não consigo ver Mas o Hunter Mas o Hunter Meio que capta Cadê o bicho Deu uma enrolada Porque esses raços Aqui não é dele Deu uma enrolada Nesse negócio Não é aquele Não é esse Não é esse É esse aqui Galera Tá aqui do lado Tá vendo Não percam a esperança Cadê o bichinho Vou cada Meia hora depois Não sei quantos quilômetros Depois de uma cagada Achamos o fio Deu uma égua Do não típico Achou? Olha isso Ele ficou ferido Escutem Ele ficou ferido Dois minutos E trinta e cinco Segundo E o resto Dessa caminhada Aqui Eu fiz essa caminhada Pra que o Doc? Fala pra mim Pra que O Doc Eu fiz Essa caminhada Que o pessoal Tá me xingando Até umas horas Elite Tu fez um vídeo De meia hora Eu fiz um vídeo De meia hora Galera Foi pra pegar O bicho E o Doc Marcou o que? Ele ficou ferido Dois minutos Eu vou te contar Que as vezes Eu não quero falar mal Desses cornos Que faz isso Mas de vez em quando É preciso E é isso aí Obrigado vocês Que tiveram paciência Pra acompanhar O drama Do bicho E não desistam Galera Ele tá lá Entendeu? É só vocês seguirem Dando o enter Ele deu dois meia dois Então mula bem grande Um mula não típico É meu terceiro mula Que eu abato Em toda a carreira E toda a caçada de mula E é o primeiro Desse mapa novo Sim Valeu galera Um abraço pra vocês Obrigado pela paciência Obrigado pelo apoio Vocadã Valeu Falou Valeu Falou